Peço que você abra imediatamente a sua Bíblia comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Pedro escreve assim, amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitosos trondo, e os elementos se desfarão abrazados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrazados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais acerta as coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelaivos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. Amém? Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre exatamente o retorno do Rei. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança. É o pináculo da fé cristã. É o ponto culminante da história. A segunda vinda de Cristo será o evento mais auspicioso, glorioso e estupendo de toda a história da humanidade. O fato de Jesus retornar, prova para nós que a história não está à deriva. Ela não é como um caminhão sem freio, ladeira abaixo. A história não está dando voltas em círculo, como pensavam os gregos. A história caminha para uma consumação, na vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. Estejam certos disso. A mentira não prevalecerá sobre a verdade. Prestem bem atenção. A injustiça não dominará a justiça. O diabo não ganhará esta batalha. Jesus Cristo virá, vitoriosamente, poderosamente, e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele, então, reinará para sempre e sempre com a sua igreja. Jesus voltará. E voltará pessoalmente. Ele não enviará um embaixador. Ele pessoalmente virá. Ele voltará visivelmente. Todo olho verá até aqueles que o traspassaram. Ele voltará. Ele voltará audivelmente. Ouvida a voz, o arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus. Ele descerá dos céus com grande poder e muita glória. Ele voltará também repentinamente. Diz a Escritura que será no momento, no átomo de tempo, no instante, no abrir e fechar os olhos. Jesus, a trombeta soará e Jesus virá gloriosamente para buscar a sua noiva. Jesus virá ainda inesperadamente. Vai ser como ladrão de noite. Não vai ser um dia óbvio. Vai ser um dia comum como qualquer outro. Quando você levanta e leva os filhos para a escola, ou os busca da escola, e vai para o seu trabalho, e retorna do seu trabalho. Vai ser um dia assim que Jesus virá. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, portanto devemos vigiar. Mas ainda mais, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será inescapável. Vai ser como mulher grávida. Estando grávida, precisa dar à luz. Os homens maus, os homens ímpios, os homens que não querem acertar sua vida com Deus, não querem pensar nesse dia. Querem negar essa verdade, porque esse dia certamente vai ter que encurralá-los. E eles vão ter que comparecer perante o justo e reto tribunal de Deus. E os homens tentam negar essa verdade, eles tentam esconder essa verdade, eles tentam distorcer essa verdade. Mas nada, nem ninguém pode evitar que Jesus Cristo volte, e volte gloriosamente para buscar a sua igreja. Jesus voltará gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca. Ele lançará no lago do fogo o diabo. Ele lançará no lago do fogo o falso profeta. Ele lançará no lago do fogo todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. E o último inimigo a ser vencido a morte, também será lançada no lago do fogo. E então haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Jesus voltará. E é sobre isso que Pedro vai tratar, neste texto que nós acabamos de ler. Então peço que você com a Bíblia aberta, confira comigo, por gentileza. Pedro começa assim, Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. É claro, nós temos a primeira carta, e esta é a segunda. Ele diz, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Isso me dá um grande alívio, porque os apóstolos não tinham a pretensão de sempre trazer coisas novas. E eu não tenho também a pretensão de trazer nenhum fato novo a você. Eu estou aqui hoje recordando a você, aquilo que você já sabe. As mesmas verdades, as antigas verdades, sempre novas verdades, poderosas verdades. A verdade de que Jesus Cristo vai voltar. E Pedro está dizendo isto, para introduzir o que ele vai, de forma pontual, destacar no verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, O assunto que eu vou tratar, a segunda vinda de Cristo, não é um assunto novo. Não é um tema inédito. Essa verdade já foi tratada pelos profetas. Há mais profecias no Velho Testamento sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda. Todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemon, segunda de João e terceira de João, tratam desta magna doutrina, segunda vinda de Cristo. Este mesmo assunto o próprio Jesus tratou. Lá em Mateus 24, quando perguntaram para ele, Senhor, quando vai ser esse tempo da consumação dos séculos? Que se não haverá da tua vinda? E ele respondeu, veja que ninguém vos engane. Haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O amor se esfriará. Mas este evangelho estará pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então verá o fim. Esta mesma magna verdade, também foi pregada e ensinada pelos apóstolos. Pedro tratou disso, João tratou desse assunto, Paulo tratou desse assunto. Então o que Pedro está dizendo, é que a palavra de Deus, unanimemente, trata da segunda vinda de Cristo. Nota de rodapé. É muito comum você escutar hoje alguém dizendo o seguinte, o Deus do Antigo Testamento é o Deus da ira, é o Deus da guerra, é o Deus do sangue. O Deus do Novo Testamento é o Deus da paz, é o Deus do amor, é o Deus da graça. Não, não é bem assim não. Não existe esse conflito entre o Antigo e o Novo Testamento. É o mesmo Deus, de toda graça, de infinito amor. É o Deus que tem anunciado as gerações passadas, a geração presente, e anunciará às gerações pósteras, que Jesus Cristo, Filho de Deus, voltará em glória para buscar a sua noiva. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Então, por que ele está tratando disso? Porque notem comigo que no verso 3, ele vai introduzir o problema dos falsos mestres, que estão vivendo uma vida errada, que estão pregando uma mensagem errada. E qual é a mensagem dos falsos mestres? Confira comigo o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Eles dizem isso. Onde está a promessa da sua vinda? Os falsos mestres negam que Jesus voltará. Mas por que que negam? Porque esta doutrina não lhes convém. Porque esta verdade os incomoda. Porque esta verdade os confronta. Porque esta verdade os atinge de cheio. Uma vez que eles não querem mudar a sua vida, uma vez que eles não querem mudar a sua doutrina, uma vez que eles não querem mudar a sua conduta, anunciar que Jesus vai voltar, é anunciar o juízo, o acerto de contas. Então preste bem atenção, quando alguém não quer mudar a sua conduta, ele tenta mudar a doutrina. Notem comigo o versículo 3. Os falsos mestres estão surgindo e virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Se a teologia está errada, a ética está errada. Se o ensino está errado, a vida está errada. Você nunca vai encontrar um falso mestre sendo padrão de piedade. Porque a teologia é a mãe da ética. Então o que Pedro está dizendo, é que esses falsos mestres, que estão ensinando a doutrina errada, que Jesus não vai voltar, onde está a promessa da sua vinda? Os profetas falaram, os apóstolos falaram, o próprio Jesus falou, por que ele não veio ainda? E eles duvidam, e eles negam. Agora notem comigo, qual é o argumento dos falsos mestres para dizer que Jesus não voltará? Confira comigo o verso 4. Ele diz assim, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O questão diz o seguinte, Jesus não voltará, porque nada mudou até hoje. E se nada mudou até hoje, nada vai mudar daqui para frente. Desde que o mundo é mundo, não aconteceu nada, não mudou nada. Portanto, falar que Jesus voltará, é uma ilusão, é uma quimera, é uma utopia. É enganar as pessoas, ou amedrontá-las. É esta a mensagem dos falsos mestres. Qual é a resposta de Pedro a essa gente? Se você percebeu, o que os falsos mestres estão negando, é a integridade das escrituras. É a inerrância das escrituras. O que os falsos mestres estão negando, é que os profetas falaram que Jesus vai voltar. Jesus falou que Ele vai voltar. Os apóstolos pregaram que Jesus vai voltar. Se eles estão perguntando, mas onde está essa promessa? O que eles estão fazendo? Negando que a Bíblia merece crédito. Ô meus amados irmãos, tem muita gente ainda hoje, que prega outra coisa. Que a Bíblia não está mais no centro do púlpito. Que as mensagens não são mais fundamentadas nas escrituras. Pessoas pregando aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, aquilo que elas concebem no laboratório enganoso do coração humano. Mas nós precisamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é suficiente. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Qual o argumento de Pedro para provar que os falsos mestres estão errados? Eles estão colocando em dúvida a integridade da Bíblia? Então vamos ver a resposta de Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Será que é isso mesmo? A resposta de Pedro no versículo 5. Porque deliberadamente esquecem. Deixa eu dizer algo aqui. O ateísmo não é um problema intelectual. O ateísmo é um problema moral. O apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. O homem que não quer mudar a sua conduta, não quer mudar a sua vida, ele recebe a verdade, ele vê a verdade, ele escuta a verdade, mas essa verdade o incomoda, essa verdade o esmaga, essa verdade o fere, essa verdade o chama ao arrependimento, e como ele não quer mudar a sua conduta, ele tenta afogar essa verdade. Ele tenta matar essa verdade. E aqui Pedro está dizendo que os falsos mestres que estão dizendo, onde está a promessa da sua vida, desde que o mundo é mundo, nada mudou. E Pedro está dizendo, vocês esquecem deliberadamente, vocês não são honestos no argumento de vocês. E Pedro vai dar três razões para mostrar que os falsos mestres não são honestos na argumentação deles. Primeiro argumento, confira comigo, versículo de número 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve os céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então ele está dizendo assim, não mudou nada não? Pois o mundo foi criado e criado pelo poder da palavra de Deus. Segundo argumento, versículo 6. Pela palavra de Deus veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, vocês estão dizendo que nada mudou? Vocês estão esquecendo que houve um dilúvio. E o dilúvio veio pelo poder da palavra de Deus. Esta palavra que vocês negam, esta palavra que vocês torcem, por ela Deus criou o mundo e por ela Deus trouxe juízo ao mundo no dilúvio. Terceiro argumento de Pedro, confira comigo o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Em outras palavras, vocês estão negando que a Bíblia merece crédito? Vocês estão negando que a Bíblia é uma palavra íntegra e verdadeira e infalível e inerrante? Pois por essa palavra, Deus criou o mundo. Por essa palavra, Deus trouxe juízo ao mundo no dilúvio. E por essa palavra, Deus trará o juízo final, quando os céus e a terra serão entesourados para fogo. E os elementos se desfarão abrasados. Esta é a palavra que não pode falhar. Eu chamo a sua atenção, para examinar comigo três versículos. Porque nenhum texto da Bíblia descreve com cenas tão eloquentes e tão vívidas, esta cena do que o apóstolo Pedro nesta passagem. Olha o verso 7. Ele diz que, por esta palavra, os céus que agora existem e a terra, têm sido entesourados para fogo. Agora olha o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se deixarão abrasados. Agora olha o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Meus irmãos, você nunca viu, não está vendo e não verá. A mente mais criativa, produzir um filme de ficção, retratando essa cena. Final do ano passado, começo deste ano, nós vimos os incêndios devastadores na Austrália. Até mesmo na nossa floresta úmida, floresta amazônica, tivemos focos de incêndio. O ano passado, vimos a Catedral de Notre-Dame, em Paris, ardendo em chamas. Agora imagine você, o que é um incêndio cósmico. Os céus incendiados. O teto do universo caindo. E os elementos se desfazendo, abrasados. Imagine o que é toda a terra ardendo em chamas. Imagina o que é que as colunas do universo, ruindo, entrando em colapso. É uma cena de terror. É uma cena de medo. É uma cena catastrófica. E os homens desesperados vão tentar fugir dessa cena. Está lá em Apocalipse 6, 12 a 17. Os homens vão querer fugir para algum lugar, para uma caverna, para um buraco, para qualquer situação. Eles não estão com medo de morrer, não. Eles estão com medo de enfrentar a ira de Deus no seu juízo. Esta é a cena que Pedro está descrevendo, meus amados irmãos, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas fica ainda a pergunta dos falsos mestres. Cadê a promessa da sua vinda? Por que está demorando? Se você é a quarta geração de crentes e está aqui hoje. Seus bisavós falaram da segunda vinda de Cristo. Seus avós falaram da segunda vinda de Cristo. Seus pais estão falando da segunda vinda de Cristo. Você está ouvindo sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo esperava a segunda vinda de Cristo para os seus dias. Os pais da igreja esperavam para os seus dias. Os reformadores esperavam a volta de Jesus para os seus dias. E a pergunta ainda é, por que ele não voltou ainda? Cadê a promessa da sua vinda? Vejamos a resposta de Pedro. Confira comigo o versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia com mil anos e mil anos como um dia. Deus não vê o tempo como o homem vê. Deus está lá no passado. Deus está aqui no presente. E Deus está lá no futuro, no seu eterno agora. Ele não conta o tempo como nós contamos. Então, Pedro vai mostrar outra coisa. Mas por que ele está demorando? É a pergunta dos falsos mestres. Cadê a promessa da sua vinda? E talvez você é crente e diz, Senhor, por que o Senhor não volta logo? Tem crente querendo, Senhor, volta logo. Mas não é porque quer que Jesus volte. Não é porque está querendo sair dessa magrela que está vivendo. E por que é que ele não voltou ainda? Pedro responde no versículo 9. Confira comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário. Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que parece que ele está demorando? É porque Deus está lhe dando mais uma chance. Mais uma oportunidade. De você se voltar para Ele. Porque não basta ser crente. Não basta pertencer a uma igreja evangélica. Não basta frequentar anualmente a consciência cristã. Não basta ter nome de crente. Não basta ter o nome no rol da sua igreja. Não basta você ser batizado. Não basta você ter uma Bíblia. Não basta você orar. Não basta você frequentar a sua igreja. Não basta ter apenas lâmpadas. É preciso que você tenha azeite nessa lâmpada. É preciso que você esteja preparado para que aquele dia, ao chegar, não pegue você de surpresa. O Senhor está retardando por amor a você. Por amor a sua misericórdia. Lhe dando mais uma oportunidade de você se reconciliar com Deus. Mas alguém pode dizer assim, bom, já que Deus é tão misericordioso, que Ele está retardando mesmo. Então deixa eu viver mais um pouquinho minha vida acomodada. Não vai chegar mesmo? Vai demorar mesmo? Então deixa eu curtir um pouco mais. Aí Pedro insere o versículo 10, dizendo o seguinte. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Preste bem atenção. Esse dia vai pegar muita gente de surpresa. Além do mais, nem você nem eu, tendo saúde ou não tendo, tendo dinheiro ou não, não pode garantir que estaremos vivos, não podemos garantir que estaremos vivos amanhã, nem daqui a cinco minutos. Quando perguntaram para João Wesley, João Wesley, o que que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia. Todo dia eu estou esperando. Todo dia eu estou preparado. Eu não sou filho das trevas, preciso me pegar de surpresa. Eu sou filho da luz, estou aguardando este dia ansiosamente. Oh, amados irmãos. Eu louvo a Deus, porque a consciência cristã escolheu esse tema para este ano. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina que está sendo escanteada em muitas igrejas. Não se fala mais sobre esse assunto. Não se canta mais sobre a segunda vinda de Cristo. Não se prega mais sobre a segunda vinda de Cristo. O que se escuta hoje, é que o homem está construindo um paraíso aqui. É a teologia da prosperidade. É a teologia do homem no centro. É a teologia da glória do homem na terra. E isso está esvaziando o povo da verdadeira esperança. Dando ao povo um veneno mortal. Morte na panela. Enquanto que a esperança, a gloriosa esperança, a imarcessiva esperança, está sendo sonegada ao povo evangélico brasileiro. É necessário dizer que nós aguardamos o nosso glorioso Redentor. Lá no céu está a nossa pátria. Lá no céu está a nossa herança. E é para lá que estamos indo. Aqui somos peregrinos. Aqui somos forasteiros. Aqui não temos território permanente. Aqui não temos pátria permanente. Aqui não temos herança permanente. A nossa pátria está no céu. E é do céu que aguardamos o nosso glorioso Redentor. Ora, preste bem atenção. Se você crer que Jesus vai voltar, que implicação tem isso na sua vida? Pedro trata disso da seguinte maneira. Olha comigo o versículo 11. Visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas. Ele está dizendo que os céus e a terra vão ser desfeitas. E olha comigo o versículo 10, parte B. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui é importante você refletir. O que Deus criou vai ser desfeito. A linguagem aqui, irmãos, usada pelo apóstolo Pedro, no final do primeiro século, é como que a mesma linguagem da desintegração do átomo. Os elementos abrasados derreterão, se desfarão. Agora, isso vai ser destruído pelo fogo. Mas também as obras que nela existem. Os prédios, as casas, os palácios, aquilo que você construiu, aquilo em que você investiu, aquilo que você juntou e acumulou. Eu quero dizer uma coisa a você nesta noite. se tudo o que você tem na vida é dinheiro, você é pobre demais. Se tudo o que você tem construído e feito na vida, é acumular bens, casas, prédios, apartamentos, fazendas, você está juntando para o fogo. É hora da igreja parar e pensar, que nós precisamos levantar, e colocar tesouros lá em cima, onde nem a traça, onde nem a ferrugem, e nem um ladrão pode tomar de você. Agora olha a orientação de Pedro no versículo 11. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, não é talvez sejam desfeitas, vão ser desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Se você crer que Jesus vai voltar, você tem que mudar a sua vida. Não dá para você não, Jesus vai voltar, e você está vivendo deliberadamente do pecado, isso é loucura. Segundo, como é que nós devemos esperar a volta de Jesus? Olha o versículo 12. Esperando a vinda do dia de Deus. A ideia do esperar aqui, é como se você estivesse na ponta dos pés, olhando para o horizonte, como aquele pai do pródigo, estava olhando para a estrada, todo dia, para o filho retornar, e quando o filho aponta na estrada, ele corre, ele abraça, ele beija, ele celebra, é com essa expectativa, que a igreja deve esperar, o retorno do rei. Terceiro, olha o que Pedro diz no versículo 12 ainda, não só esperando, mas apressando a vinda do dia de Deus. Bom, só Deus o Pai sabe esse dia, e como é que você e eu podemos entrar nessa agenda, e apressar esse dia? A única maneira, e Jesus Cristo dá a senha para nós, Mateus 24,14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Se você crer que Jesus vai voltar, é hora de você começar a pregar para a sua família, é hora de você começar a pregar para os seus parentes, é hora de você começar a pregar lá na faculdade, onde você estuda, é hora de você começar a pregar lá no escritório, onde você trabalha, é hora de você começar a pregar lá na empresa, e na fábrica que você trabalha, é hora de você se levantar, como a testemunha de Deus, e dizer o seguinte, Jesus é o único Salvador, Ele é o único Senhor, e hoje Ele quer ser o seu advogado, mas se você não se arrepender, Ele voltará como seu juiz, e você vai ter que enfrentar o seu julgamento, então prepara-te, para te encontrares com o Senhor, teu Deus. Mas notem comigo, em quarto lugar, versículo 13, e aqui irmãos, essa cena para mim, é dramática, porque a cena que Pedro coloca aqui, é de terror, eu acho que por mais dramático, que seja um filme de ficção, ou de terror, que você já assistiu, você nunca assistiu algo semelhante, os céus incendiados, os elementos, abrasados, se derretendo, e se desfazendo, a terra, e tudo que está em cima dela, pegando fogo, há um incêndio cósmico, cósmico, isso não é ficção, isso não é figura de linguagem, exatamente isso, é o que vai acontecer, você diz, bom, mas então, vai ser uma coisa horrorosa, vai ser uma coisa terrível, vai ser uma coisa amedrontadora, aí entra o versículo 13, confira comigo, o versículo 13, e Pedro diz assim, nós porém, note a adversativa, sempre que você estiver lendo um texto, preste atenção nas conjunções adversativas, mas, porém, entretanto, todavia, nós porém, nós porém, o povo de Deus porém, a igreja de Deus porém, aqueles que foram remidos e lavados no sangue do cordeiro porém, segundo a sua promessa, esperamos, novos céus, e nova terra, esse dia, vai ser dia de trevas para o ímpio, mas vai ser dia de luz para o crente, esse dia, vai ser o dia da nossa maior alegria, o dia da nossa maior vitória, quando o nosso glorioso Redentor surgir nas alturas, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, com corpos incontíveis, imortais, e poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da sua glória, e nós, os que estivermos vivos, teremos transformados, e arrebatados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e então, nós ouviremos a sua voz, vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do Reino, que vos está preparado, desde a fundação do mundo, e nós entraremos para as bodas do Cordeiro com Ele, numa festa, que nunca mais vai acabar, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá luto, e nós estaremos, para sempre, e sempre com Ele, em novos céus, e nova terra, e eu quero concluir, e quero concluir com Pedro, porque Pedro é um pregador, e todo pregador, além de expor a escritura, ele aplica a escritura, então Pedro vai fazer, no seu discurso, no seu sermão, sobre a segunda vinda, sobre o retorno do rei, quatro aplicações práticas, e com essas eu termino a palavra, primeira, aplicação prática de Pedro, confira comigo o versículo 14, por essa razão, note que, por essa razão, é uma palavra, de consequência, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, que coisas, a volta gloriosa do rei, empenhai-vos, por ser desachados, por ele em paz, sem mácula, e repreensivos, primeiro, se você crê, que Jesus vai votar, para de brigar irmão, para de fazer confusão, para de ser encrenqueiro, ô irmãos, eu fico constrangido, com o que está acontecendo, com a igreja evangélica brasileira, as brigas, nas redes sociais, eu sou calvinista, eu sou arminiano, e começam a brigar, como se fossem inimigos, aqui em cima, às vezes, a briga, pode ser, até no campo das ideias, mas aqui embaixo, é uma briga, de foice no escuro, onde pessoas, machucam irmãos, humilham irmãos, ofendem irmãos, nós precisamos, de parar, de ser crianças, temos maturidade, nós somos, aqueles, que foram lavados, do sangue do cordeiro, nós somos, nós somos aqueles, que foram remidos, pelo nosso glorioso, redentor, nós somos, aqueles, que foram, habitados, e revestidos, com o poder, do Espírito Santo, e nós não podemos, ficar brigando, uns com os outros, nós precisamos, viver em paz, em paz, há muita soberba, irmãos, no meio evangélico, brasileiro, soberba intelectual, soberba doutrinária, talvez, se nós fôssemos, mais humildes, nós poderíamos, ajudar mais, abençoar mais, cooperar mais, contribuir mais, pavimentar mais, o caminho, se você, crê que Jesus, vai voltar, é hora, de você entender isso, que o Senhor, nos ache, em paz, segundo a aplicação, de Pedro, aceitem a verdade, eu acho, belíssimos, versos 15 e 16, confiram comigo, entende por salvação, a longanimidade, de nosso Senhor, como igualmente, o nosso amado, irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria, que lhe foi dada, ao falar, acerca destes assuntos, como de fato, costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais, há certas coisas, difíceis de entender, que os ignorantes, deturpam, como também, deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles, eu fico aliviado, quando Pedro diz isso, porque, às vezes, eu pensava, que só eu, achava que Paulo, falava coisas difíceis, mas o irmão Pedro, que era colega de Paulo, também disse, Paulo, recebeu uma dose especial, de sabedoria divina, porque ele fala, algumas coisas, que, difícil de entender, mas, o que é maravilhoso, é que Pedro, escreve essa carta, no final da vida, no final da vida dele, pastor, o senhor não está chutando, não, é isso mesmo? É sim, eu posso, provar para você, que Paulo, que Pedro, escreveu essa carta, no final da vida dele, vocês se lembram, de João 21, 18 e 19, quando Jesus, está restaurando Pedro, lá no mar da Galileia, Jesus disse assim, para Pedro, Pedro, você se lembra, quando você prometeu, que você daria a vida por mim, morreria por mim, pois é Pedro, esse dia vai chegar, só que não vai ser agora não, agora você é jovem, é quando você ficar velho, agora você vai para onde você quer, mas quando você ficar velho, eles vão singir você, eles vão pregar você, eles vão crucificar você, mas você vai glorificar a Deus, com esse gênero de morte, e Pedro ficou velho, agora pense comigo, querido prefeito, o Pedro, indo para casa, depois de um dia de trabalho, botar a cabeça no travesseiro, e pensar, bom, Jesus disse, quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado, ele está pregando um sermão, quando ele termina de pregar, vem de novo a mente dele, Jesus falou, que quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado, aí, ele sai, para fazer uma viagem, missionária, enquanto caminha, vem na mente dele, o Senhor falou, que quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado, se fosse você, como é que você se comportaria? Sabendo que, na velhice, você não vai se aposentar, e morar numa casa de campo, nem numa casa de praia, mas que a velhice, aguarda para você, morte, e morte de cruz, pois bem, quando ele está começando, essa carta, lá no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz assim, eu estou certo, certo estou, de que, estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer, como efetivamente, nosso Senhor Jesus Cristo, me revelou, mas de minha parte, esforçar-me aí, diligentemente, por fazer, que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservei lembrança de tudo, o que o Pedro está dizendo é o seguinte, Roma vai me matar, e quando ele foi crucificado, ele disse para os seus executores, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer, como morreu o meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo, agora ele está velho, ao escrever essa carta, e ele está dizendo, que as cartas, que Paulo escreveu, já eram consideradas, nas igrejas do primeiro século, como escrituras canônicas, esta verdade, que você tem hoje, já era considerada, palavra de Deus, lá na época de Pedro, firmes nessa verdade irmão, eu quero encorajar vocês queridos, a lerem a Bíblia todo este ano, a mergulharem na Bíblia, a estudarem a Bíblia, para vocês não serem inocentes e inúteis, nas mãos dos espertalhões da fé, para vocês não serem manipulados, pelos camelôs da fé, estudem a Bíblia, leiam a Bíblia, meditem na Bíblia, vivam a Bíblia, preguem a Bíblia, comprometam-se com esta palavra, terceira aplicação de Pedro, olha o versículo 17, vós, pois amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelaivos, não suceda que arrastados, pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, erros de quem? dos falsos mestres, insubordinados, que não obedecem, que não se curvam, que não se submetem, a autoridade da palavra de Deus, então o conselho que Pedro está dando, é o seguinte, todo dia, todo dia, eu recebo e-mails, eu recebo WhatsApp, pastor, o senhor escutou o que o fulano disse, o senhor viu lá, o que aquele pregador falou, o senhor viu lá, que maluquice que o cara disse, que a Bíblia não é a palavra de Deus, o senhor viu lá, que o camarada diz, que ele e Deus é a mesma coisa, que ele não tem nenhum complexo, inferioridade em relação a Deus, porque ele é tão santo, e tão justo como Deus, o senhor escutou isso, e o senhor escutou mais aquela heresia, e aí irmão, sabe o que está dizendo? O tempo amado, é curto demais, para você ficar gastando tempo, com as heresias, para de ficar escutando essas coisas, para de ficar dando ouvido a essas coisas, dedique o seu tempo, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para escutar a sã doutrina, para se alimentar do trigo, e não da palha, ah irmão, não gaste o seu tempo, com os falsos mestres, porque eles vão botar dúvida na sua mente, como o diabo botou dúvida na mente de Eva, estude a Bíblia, mergulhe na Bíblia, prenda-se a esta verdade sublime, para que você não venha a ser enredado, e fique fraco na fé, e descaia da sua firmeza, último conselho de Pedro, se você crê que Jesus vai voltar, olha o que diz no versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, oh amado, hoje, eu preciso ser melhor que ontem, amanhã, preciso ser melhor que hoje, a vida não pode ser um zigue-zague, a vida não pode ser, um alto e baixo todo dia, não é a opção de caminhar para frente, não é a opção de caminhar para o alto, não é a opção de crescer, primeiro conhecer, crescer no conhecimento, crescer no conhecimento, eu sou muito feliz, muito grato a Deus por algumas coisas, eu acho pastor, nós vivemos hoje, no tempo mais importante, magnífico da história da humanidade, ninguém viu o que nós estamos vendo, ninguém, esta conferência está sendo filmada, mais gente, vai ver o conteúdo desta conferência, depois, do que está vendo presencialmente, que coisa maravilhosa, hoje amados, nós temos bíblia de estudo, do que se puder imaginar, bíblia para criança, bíblia para adolescente, bíblia para jovem, bíblia para casais, bíblia para adulto, bíblia para velho, bíblia para descasado, bíblia para aposentado, bíblia de tudo, qualquer jeito que você quiser, mas você pega, e diz assim, vamos abrir a bíblia lá em Miquéias, o povo começa a olhar lá em Gênesis, analfabeto da bíblia, amados irmãos, está na hora de nós investirmos no conhecimento, crescer, crescer no conhecimento, e mais, crescer na graça, porque não basta só conhecer amado, tem muito crente que sabe de mar, mas está seca igual um poste, está árido igual um deserto, não basta ter luz na cabeça, é preciso ter fogo no coração, é preciso ser cheio do Espírito Santo, é preciso viver uma vida de piedade, de santidade, de irrepreensibilidade, é preciso ter azeite na sua lâmpada, é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, e Pedro termina o seu sermão, com a doxologia, a ele, ao rei, seja a glória, tanto agora, como no dia eterno, os púlpitos, precisam voltar a ser cristocêntricos, e não coaching, os púlpitos, precisam voltar, a colocar a Bíblia no centro, e não psicologiação humana, oh amados irmãos, que Deus restaure a sua igreja, que Deus renove, e reavive a sua igreja, para que nós estejamos com os olhos fitos, na volta do rei, o amado da nossa alma, aquele que morreu por nós, que ressuscitou, que está vivo, está à destra de Deus, está ataviando a sua noiva, e vai voltar, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosa, e poderosamente, a ele, por tanta honra, a ele, por tanta glória, a ele, por tanto louvor, agora, e no dia eterno, aleluia, amém, esta mensagem, foi gravada, durante o evento, da consciência cristã, e faz parte, de uma série, de outras mensagens, que estão disponíveis, no BLESS, uma plataforma, de estudos bíblicos, focada, em te auxiliar, na sua jornada de fé, acesse o link, que está na descrição, e saiba mais, e saiba mais,